Música Queridos, diga comigo reconhecimento E eu me sinto muito abençoado de estar aqui pelo reconhecimento de vocês, obrigado Eu não sou ninguém, eu sou um cara lá de Santa Catarina, casado com a Iracia há 35 anos Temos 5 filhos, 8 netos Começamos uma igreja lá, a gente não imaginava que ia virar tudo isso A gente não imaginava que ia tocar as nações, que hoje a gente estaria em 27 países com igreja Viajando o mundo Os filhos ministrando a palavra Está uma loucura, só Jesus para... E eu me sinto muito, muito assim, recebido aqui com vocês Estou muito feliz E reconhecimento é um negócio interessante, porque Quando Jesus nasceu, irmãos, ele foi visitado por 3 magos Eles foram visitar uma criança, mas eles não levaram presente de criança Eles levaram presente para um rei Eles levaram ouro, incenso e mirro Porque não era o que eles estavam vendo, é o que eles estavam reconhecendo E obrigado por nos receber na sua igreja, na sua cidade Como servo de Deus E eu quero abençoar a sua vida Amém? Com a palavra de Deus Não é só o que você tem Mas é o que você vai se tornar Amém? Às vezes a gente está muito entusiasmado para fazer as coisas para Deus Muito entusiasmado Talvez nesses dias não é o que eu faço É o que eu estou me tornando por aquilo que eu faço Porque aquilo que eu faço Se não me torna mais parecido com Cristo Independente de onde seja Não é verdade? Pode ser um púlpito, pode ser uma empresa Pode ser em qualquer lugar Alguém me disse esses dias Pastor, o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? Eu perguntei assim para ele O que você acha? Ele disse, é ser pastor Eu digo, quem te deu a tua empresa? Ele disse, foi Jesus Eu digo, o que torna as coisas espirituais é quem dá para você Porque tem empresário que foi Deus que deu a empresa E tem pastor que não foi Deus que deu a igreja Nós precisamos entender quem deu o que e para quem Porque o que torna algo espiritual na minha mão É o que Deus me entregou É a forma que eu vejo aquilo Amém, irmãos? E não tem mais espiritualidade do que ser gente Não é pecado ser gente Amém? Quando você chegar na eternidade Você vai olhar no lado direito assim Vai ter um homem lá com o corpo glorificado Que venceu E você vai olhar na mão daquele homem Você não vai ver um diploma na mão dele Você vai ver uma marca, uma cicatriz Porque os diplomas sinalizam que eu aprendi Mas as cicatrizes sinalizam que eu venci E eu posso aprender uma vida inteira sem nunca ter chegado ao conhecimento Eu não estou fazendo apologia contra o estudo Não, cara, eu gosto de estudar demais Eu leio um livro por semana, eu estudo bastante Mas tem coisas que você não vai aprender em uma sala de aula Tem coisas que você não vai aprender com outro homem É a presença de Deus Que vai conversar com você Você não precisa enfeitar para falar com Deus Amém? Você só precisa ser você É intimidade, irmãos É intimidade Às vezes a gente é tão misterioso para estar com Deus Não é verdade? A gente diz assim Vamos orar? Vamos Aí dá a mão Soberano e até Calma, irmão Calma, relaxa Por que a gente não conversa com Deus assim? Intimidade, irmão Quem é casado aqui? Quem não é? Quem não é? Tampo os ouvidos aí Eu tenho uma foto da minha esposa aqui na minha Bíblia Da minha família Mas quando eu estou em casa, irmão Eu não quero a foto A foto, ela Ela me faz até chorar quando eu estou longe Mas quando eu estou perto, eu não quero ver foto E quando eu estou com a minha esposa Eu não olho para ela Pego a Bíblia e digo A paz do Senhor, meu irmão Nesta noite Deus vai te dar vitória Porque nós somos cerimoniais demais Nós temos dificuldade Nós temos dificuldade Esses dias eu falei Jesus, você é demais Alguém escreveu lá na internet Não pode chamar Jesus de você Porque é falta de respeito Quase que eu disse Vai se lascar, irmão Vai cuidar de sua vida Mania que os outros têm de achar Ele disse É falta de respeito Chamar Jesus de você Eu disse Será que não é intimidade? Será que eu não tenho tanta intimidade com Ele? Que eu posso cheirá-lo Abraçá-lo Conversar com Ele Será que eu ainda tenho que andar naquele sistema arcaico? Amém? Deus poderoso Eu sei que Ele é poderoso Mas eu quero tocar Ele, irmão Quero experimentá-lo Deus, você não estuda Você experimenta Provar e ver de que o Senhor é bom Você tem que provar Deus Amém, irmãos? Você tem que conversar com Ele Até você acostumar com a voz dEle E você acostuma Ele tem um jeito de falar com você Não é pecado ser gente, irmãos Pecado é tentar ser Deus diante dos homens Deus me chamou para representá-lo Não foi para substituí-lo Nós somos uma figura representativa Não é para substituir Agora, uma figura representativa Ela tem dois modelos Por exemplo Você vem aqui nessa rua Tem uma placa Proibido virar à esquerda A placa está sinalizando o quê? Que eu não posso fazer aquilo É um símbolo representativo de lei Diz Você não pode entrar à esquerda Mas se tiver um guarda ali E o guarda diz Você pode entrar aqui Pode entrar aqui Porque aqui está contra a mão Entra aqui Mas tem uma placa Aí o guarda já substitui a placa Eu quero dizer para você Que quando Jesus te chamou Ele não te chamou para ser um símbolo indicativo Ele te chamou para ser um símbolo representativo Você não está aqui para mostrar o caminho Você está aqui para se tornar um caminho Para se tornar uma carta viva Para se tornar alguém Que as pessoas queiram dizer assim Uau, eu quero isso Uma vida simples, irmãos Nós não precisamos vender um produto Que a gente não tem É ser simples Jesus era simples Jesus era a gente Nasceu na esquina Filho do Zé e da Maria Por isso que eles olhavam e diziam Ele não é o filho de Deus Não pode É muito de verdade Para ser o filho de Deus Eles queriam alguma coisa Uau Não, irmãos O que torna a sua vida extraordinária É a sua simplicidade O que torna a sua vida extraordinária É a humildade que você vive Amém, irmãos? Ser gente Ser gente não é pecado Deus te chamou para representá-lo Por isso eu preciso conhecer as intenções do coração de Deus Irmão, Deus tinha um problema Se é que Ele tinha Se é que não tem Eu vou criar um para Ele agora Peraí Deus tinha um problema Ele queria salvar Nínive Ele queria tocar Nínive Nínive precisava de um profeta Então Ele já tinha um problema Ele levantou Jonas para ir em Nínive Agora Deus ficou com dois problemas Porque o homem que Ele levantou Não entendeu o que Deus queria Já pegou, irmão Pega a senhora aí também Aleluia Vai rindo, vai rindo Deixa Deus te pegar Você tem que conhecer as intenções do coração de Deus Deus falou para Jonas Jonas vai lá em Nínive E libera uma sentença Diz que eu vou destruí-los Jonas vai e faz Só que o que Jonas não esperava É que o rei ia se converter O que Jonas não esperava É que a palavra dele Irmão, a justiça de Deus não é para punir É para restaurar Tem gente que acha que Deus precisa punir para perdoar Deus não precisa punir para perdoar Deus perdoa sem punir Quem quer punir para perdoar é a igreja Deus não precisa punir ninguém para perdoar ninguém É a gente que quer punir Jesus é o caminho, mas a igreja não é o pedágio Ela não pode cobrar coisas que Jesus não cobra Pegou, irmão? Pegou isso? Você pegou do seu espírito? Mas cutuca alguém que está do seu lado e diz assim Ama a igreja Perdoe a igreja Perdoe, nós somos igreja A Bíblia diz que nós somos a família de Deus Amém? Nós somos ou não somos a família de Deus? Quem tem família aqui sabe o que eu estou dizendo Família tem fofoca ou não tem? Família tem aquele cara que perde o dinheiro emprestado e não paga depois Tem ou não tem? Família tem aquele cara afogado que chega na sua casa e abre a geladeira sem pedir Tem ou não tem? Tem Chega no Natal, tá todo mundo de bem de novo Briga o ano inteiro Aí chega no Natal com o Panetone Cacidra Aí um vai visitar o outro, aí liga a televisão Neste ano Quero paz no meu coração Aí todo mundo chora Troca presente de amigo secreto Janeiro já está brigando tudo de novo É família, irmão Por isso que igreja tem BO Igreja tem problema Amém? Ah, mas eu estou procurando uma igreja perfeita Quando se achar, não entra Para não estragar ela Sabe o que é que em você precisamos? Nós precisamos é ser de verdade Nós precisamos é parar Oi, a paz do Senhor Fala a verdade, irmão Cara, eu Não ia com a tua cara não, mano Mas eu estou me esforçando para te amar Eu não gosto do Flamengo, não Preciso saber Tá bom? É que a gente não quer ser de verdade A gente vai criando Um mundo de hipocrisia, irmãos A gente não tem coragem de olhar um para o outro E dizer assim, cara, não gostei Me perdoa, mas eu não gostei Oh, pastor, me perdoa então A gente tem dificuldade De ajustar as coisas no caminho Amém, irmãos? A igreja precisa ser de verdade Ela não precisa ser perfeita Porque Deus não usa homem perfeito Ele usa homem sincero Que diz, cara, eu estou mal Sabe quando eu estou mal? O cristiano sabe Quando eu estou mal em casa Que eu vou pregar um domingo à noite Tem três cultos domingo Eu estou malzão Estou malzão, irmão Aí eu ligo para o pastor da igreja Para a nossa presbitéria E digo, irmãos, prega alguém hoje Mas o que é que houve, pastor? Está doente? Não, eu não estou legal Hoje eu estou muito cabreiro Estou muito... Estou irado, irmão Se eu pegar o microfone hoje É capaz de eu ferir alguém Eu quero ficar em casa chorando Chorar é a oração Que a sua alma não sabe fazer Sabe? Chorar é uma angústia que você tem Que você, às vezes, não sabe o que dizer Você só chora E pronto Dez minutos de lágrima Enxuga Dá um aleluia Dá uma rajada E vai de novo É ou não é? Não, irmão Não tem saída para você Você não vai dar certo em outro lugar Se não for na presença de Jesus Não tem Eu já dormi Eu já dormi com raiva de Deus Quantos planos eu já fiz? Falar para minha esposa Não, eu vou parar Vou entregar a igreja para alguém Vamos embora daqui Já fiz plano para ir embora para o Brasil Vamos embora do Brasil Chega, não aguento mais viajar Tá, eu estou cansado E crente, tudo igual Dizem, irmão A gente faz, faz, faz Um dia Deixa eu fazer uma coisa Pronto Aí eu vou dormir No outro dia eu acordo Quem é que vai embora, irmão? Ela passa por mim Dizem, cadê o homem Que ia embora ontem? Eu digo, não começa não Porque eu ainda não estou bom Irmão, seja de verdade Deus ama a gente de verdade Seja você Tá mal, fala que tá mal Não enfeita Você não está bem Chama alguém Diz, cara, ora comigo Eu não estou legal O Jesus que salvou você Pediu oração para três amigos O homem que salvou o planeta Salvou o mundo Chamou três amigos E disse, cara, ora por mim Eu estou angustiado Não estou bem hoje Minha alma está angustiada Até a morte Cara, se o Jesus O meu salvador Pedir oração Por que que eu não posso pedir? Por que que eu não posso Abrir meu coração? Ore por mim, gente Sabe por quê? Porque a gente quer manter Uma postura Que tá tudo bem Mas não tá tudo bem Fala que não tá tudo bem Fala que não tá bem Então, é isso Deus nos chamou pra isso Nós somos chamados pra salvar E às vezes quem precisa ser salvo É a gente Às vezes a gente precisa ser salvo Da caixa que a gente entrou Do lugar que a gente Que a gente entrou E chama isso de igreja E às vezes não é, irmão É a religião que a gente Entra nela E acredita que é assim A gente tem tudo Tudo na ponta da língua Tudo na ponta da mão A gente é cheio de argumentos Pra defender as nossas causas Irmão, quem é bom de argumento É ruim de arrependimento Essa era a diferença De Saúl e Davi Saúl ficava dando desculpa Eu fiz isso por causa daquilo Davi não Quando o profeta disse Você vai morrer Ele se jogou no chão Ele disse Eu vou morrer Calma Não vai, calma Abra sua Bíblia comigo Em Gênesis Capítulo De número 38 Sabe o que faz de você Um missionário É ter uma missão Porque o trabalho Qualquer um pode fazer A missão não, meu irmão A missão você tem que Botar o coração junto com ela A missão tem lágrimas A missão você vai gastar dinheiro Você vai gastar tempo Irmão, eu tenho 55 anos Até os 49 Eu não tinha nada no meu nome Nenhum carro Até os 49 anos Eu morava de aluguel Eu andava no carro Que eu ganhava Eu andava com ele um tempo Dava pra alguém Daqui a pouco ganhava outro As duas casas Que eu ganhei pra morar Virou projeto social Eu tenho 55 Minha esposa tem 54 E um bando de gente Ao meu redor Dizendo Nossa, você tem que fazer Um pé de meia Você está ficando velho Daqui a pouco Você fica velho Aí, ó Aí você não tem nada Eu digo Meu irmão Na Bíblia está escrito Eu fui moço E agora estou ficando velho Eu sou velho Mas nunca vi um justo Desamparado Nem a sua descendência Mendigar Sabe o que eu disse Para os meus irmãos Se na velhice Eu tiver que mendigar Então não foi para Jesus Que eu trabalhei Quem trabalha para Jesus Irmão Vai transbordar a mão direita E a mão esquerda E eu vou te falar Você não precisa pegar nada Com a sua mão Porque todas as bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Você vai olhar Pelo retrovisor Assim, ó Vai estar tudo Correndo atrás de você Se prepare Meu amigo E a minha esposa Dizia, amor Não dá ouvido Na hora que for de Deus Nós vamos ter alguma coisa Quando eu fiz 49 anos O Senhor disse Eu vou começar A te dar algumas coisas Para você guardar Para os seus filhos E foi Deus Que começou a fazer Eu não peguei nada Com a minha mão Deus que começou a fazer Deus começou a levantar Gente do mundo Só Deus mandou Te dar isso Deus mandou Te dar aquilo Coisas que eu não tenho Nem coragem de usar Porque eu acho Muita ostentação Eu sou esse cara Deus está levantando Uma geração Muito simples Muito simples Muito de verdade Uma geração muito simples Que não vai Que não vai impressionar Pessoas com seus Estímulos externos Mas que vai impressionar Uma geração Uma geração Com a presença De Deus Porque toda vez Que você tenta Mostrar alguma coisa Você não consegue Mostrar ele Por isso que você tem Que se esvaziar De si mesmo Para poder mostrar Quem ele é Na sua vida Fique tranquilo Talvez você está Esperando coisas Há 20 anos Que não aconteceram ainda Pode acontecer Em 20 segundos Elas podem acontecer Em 20 minutos Em 20 dias Deus só precisa De um momento Deus faz tudo Perfeito Ao seu No tempo de Deus Tudo é perfeito No tempo de Deus Você não pesca É o peixe que pula Dentro da rede Você pescou a vida inteira Não pegou nada Aí Deus diz Agora só joga a rede E fica aí Porque no tempo de Deus Você não pesca É o peixe que pula Dentro da rede Por isso que antes De te dar dinheiro Deus vai curar O nosso coração Gênesis capítulo 38 Diz assim Aconteceu por este tempo Que Judá Se apartou De seus irmãos E se hospedou Na casa de um Adulamita Chamado Ira Ali viu Judá A filha de um cananeu Chamado Sua Ele a tomou por mulher E a possuiu E ela concebeu E deu a luz A um filho E o pai E o pai lhe chamou De Er Tornou a conceber E deu a luz A outro filho E este deu o nome De Onã Continuou ainda E deu a luz A outro filho Cujo nome era Selá Ela estava em Kezib Quando teve Judá pois Tomou esposa Para Er O seu primogênito O nome da esposa Que ele tomou Era Tamar Er Porém O primogênito De Judá Era perverso Perante o Senhor Pelo que o Senhor O fez Morrer Peraí Pastor O Senhor está dizendo Que toda pessoa Que morre É porque é perverso Não irmãos Tem gente Tem gente que morre Tem gente que Deus Mata Fique esperto Eu espero que você morra Então disse Senhor pelo que o Senhor Pelo que o Senhor Eu levei Eu levei anos Eu levei anos Para entender Eu entendi Em segundos Obrigado Senhor Por essa palavra Irmão Deixa eu contar Essa história Para você Eu não sou muito Contador de história Mas Até porque Para mim A Bíblia Não é um livro De história É um livro De realidades Mas essa história É fantástica Porque Judá Ele se casou Com uma mulher Teve três filhos Er Onã E Selá E na lei Na época Na forma Que eles se viviam O primogênito Se casava primeiro O filho mais velho O primeiro O primogênito Deus sempre santificava O primeiro E você vai ver Muitas vezes Deus santificando O primeiro Por exemplo Se você estudar A lei da guerra Da Bíblia Você vai ver Uma coisa A lei da guerra Eu não me lembro Do versículo agora E o texto Acho que é Deutronômio Depois você Procura lá Bota a lei da guerra A lei da guerra Dizia assim Quando você for Para a guerra E você vencer O inimigo Os despojos De guerra São seus Você podia trazer Para você Os despojos De guerra Só que você vai perceber Que quando chegou Em Jericó Deus não permitiu Que eles pegassem Nada Quando chegou Em Jericó Eles venceram A guerra em Jericó Os muros caíram Eles tomaram A cidade E Deus disse Não pega Nada dessa cidade Interessante O próprio Deus Se contradizendo O que ele diz Na sua palavra Porque a lei da guerra Para as outras Então Deus sempre Santifica o primeiro Eu sou neto de um homem Que já está na eternidade Seu Hermínio Ele morreu aos 87 anos Morreu Fechou os olhos Minha avó morreu 23 dias depois Meu avô morreu Ela com 84 Ela com 84 para 85 Ele com 87 para 88 Fechou os olhos Ele não deixou Nada para a gente Meus tios Venderam uma casa Que ele tinha Deixou para mim A aliança de casamento De 59 anos O chapéuzinho Que está lá no meu escritório E a bíblia dele Que está lá no meu escritório E o meu avô No final da vida dele Eu fiz alguns Corre para ele de carro Eu levava ele no banco Para receber a aposentadoria Eu chegava lá Quando o cacho dava o dinheiro Para ele Ele separava o dinheiro E botava no outro bolso Um no bolso E o outro no outro Eu digo Vô Mas por que você põe dinheiro Nos dois bolsos Ele diz Porque esse aqui É o dízimo Eu digo Mas por que o senhor Não tira em casa Ele diz Porque tem que ser o primeiro Mas como é que é Tem que ser o primeiro Eu fiquei pensando Meu Deus Que velhinho radical E aí nós passava No posto de gasolina E ele diz Assim Luiz Tu tem dinheiro aí Abastece o carro Povô Pois o vô te dá Eu disse Eu disse Não Povô Você já acabou De receber o dinheiro Ele diz Não Mas é que eu não entreguei O do senhor ainda Enquanto eu não entrego O do senhor Eu não gasto o meu Eu digo Não cara É muito radicalismo Mas foi esse radicalismo Que nos protegeu Foi esse radicalismo Que deixou um manto Sobre a minha família Que hoje nós somos Três pastores No Brasil Tocando nações Primos trabalhando Tios trabalhando Aquele homem Que teve o entendimento De que o primeiro Precisa ser santificado Quando você santifica O primeiro Você guarda o resto Então o primeiro A se casar Era o primogênito Er Era o primogênito E Er Casou-se com Tamar Só que Ele era mal Ele maltratava Muito ela Você já percebeu Que um homem Que maltrata Sua esposa Nem as suas orações São atendidas Olha a cara Das irmãs Elas ficam felizes Da vida Quando falam Verdade Um homem Que maltrata Sua esposa Não adianta Ele orar Deus não ouve Se aproveita Irmã Verdade Está na Bíblia Está lá em Pedro 1 Pedro 3,8 Então Er Maltratava Tamar Ele era perverso Diz a Bíblia Ele era perverso Irmãos O casamento E a igreja São as duas instituições Constituídas por Deus E um mostra o outro Lembra o que Paulo Faga em Efésios Capítulo 5 Versículo 30 e 31 Paulo diz assim Deixará o homem A sua casa Se unirá a sua esposa E se tornarão Uma só carne Aí Paulo para E diz Grande é esse mistério Mas eu me refiro A Cristo e a igreja Paulo está dizendo o seguinte Assim como o marido Cuida Da sua esposa É assim Que Cristo cuida Da igreja Por isso Grande é esse mistério Amém irmãos? E a igreja Muitas vezes Ela faz muita coisa Para encher suas cadeiras E não precisa A igreja A igreja só precisa Pregar o evangelho Amém? A igreja só precisa Pregar o evangelho Nós falamos disso Hoje pela manhã Entra no teu quarto E fecha tua porta E o Senhor Que está em secreto Te abençoará Intimidade não tem plateia Quando você está Com o seu cônjuge Sozinho Na intimidade Não tem ninguém assistindo Porque se tiver plateia Já não é intimidade É pornografia E um homem Que busca Deus Eu gosto de estar Com meus irmãos Orando Buscando Clamando Mas eu gosto mesmo De estar sozinho Com Jesus Porque lá Ele produz vida Em mim Quando a minha esposa Ficou grávida Do Samuel Deus falou comigo Vai filmar o parto Samuel tem 16 anos E eu fui filmar O parto do Samuel É a coisa mais Extraordinária Que você pode ver Na vida Quando você não desmaia Eu quase fui Irmão Naquela época Eu não tinha Os celulares bons Que a gente tem hoje Celulares 13, 12 Um monte de coisa Galaxy Não sei o que mais Era aquela maquininha Que você abria Assim Eu levei a maquininha E assim Fez uma cesárea Eu estou lá Paguei o O pré-natal Todinho Para ficar junto No quarto Porque Nas outras épocas Que os meus filhos Nasceram Eu nunca estava em casa Estava perdido na vida Por aí E esse veio Para remir a gente Eu disse Eu quero acompanhar você Em todas as consultas Eu quero estar com você No hospital Quando ele nascer Eu levei uma bíblia Ele disse Quando ele nascer A primeira coisa Que eu vou botar Na mão dele É uma bíblia Eu devia ter levado Uma bola também Porque O negócio dele É bíblia e bola Então eu Eu queria ser remido Naquilo Eu queria ver uma coisa Que eu não participei dela Eu precisava ser curado Aí você pergunta Você já era crente? Não, eu já era pastor Irmãos Eu estou lá filmando E a médica Abrindo ela E quando eu fui Quando ela tirou Assim o Samuel Eu digo Uh Uh A médica Calma pai Calma pastor Eu quase fui Ela foi Pesou Mediu Botou no meu colo Eu botei a bíblia Assim em cima dele E disse Meu filho Esse é o primeiro Presente na terra A palavra de Deus Ela nunca vai se apartar De você Irmãos E Deus começou a falar comigo Deus disse Sua esposa Sua esposa Carregou essa criança A criança por nove meses Ela protegeu Ela transferiu os sentimentos Ela alimentou Mas quem colocou essa criança ali Foi você E Deus começou a dizer pra mim Assim sou eu com a minha igreja Se a minha igreja entrar no seu quarto Fechar a sua porta Eu vou colocar minha vida dentro dela E os filhos E os filhos que ela gerar Serão filhos legítimos Não serão filhos Ganhados com presentes Hoje a gente tem que Prometer alguma coisa Para as pessoas Virem na igreja Irmão Eu acredito que Deus pode usar Uma água ungida Para curar você Um pano ungido Para curar você Mas irmãos Isso foi um tempo O que Deus quer fazer agora É levantar homens e mulheres Ungidos Para curar você Querido Nós precisamos entender isso Jesus quer intimidade Para colocar a vida dele Dentro de nós Você Ah, está nervoso Vai pescar Não, não vai pescar Vai orar Entra no teu quarto Fala tudo para Jesus Fala o que você está sentindo Fala o que você tem vontade de fazer Mas fala a verdade Senhor Sabe aquele cara Eu tenho vontade de Desganar ele Jesus Me ajuda Eu não posso Senhor Eu tenho vontade de bater naquele cara Senhor Eu tenho inveja daquele irmão Cada vez que eu vejo o carro dele Eu sinto inveja Senhor Porque eu queria ter um carro daquele Deus está querendo ouvir da sua boca Quem você é E a gente fica enfeitando as nossas orações Oh Deus eterno, soberano Oh Pai da verdade Aleluia E Deus diz Fala comigo Fala comigo Jacó segurou o anjo, irmão E o anjo olhou para ele e perguntou Como é o teu nome? Vai dizer que o anjo não sabia que era Jacó Deus sabe quem você é Mas ele quer ouvir da sua boca Quem você é E quando Jacó disse Eu sou Jacó Ele disse Não é mais Ele tocou em Jacó Mexeu na conjuntura da sua concha E Jacó saiu mancando do encontro Porque todo encontro com Deus Deus vai mudar o seu caminhar para sempre Cada encontro com ele Você perde algo seu e ganha algo dele Você solta algo da terra E vai ganhar algo do céu A terra vive distraído a gente, irmão Aleluia Começa o seu nome, Jacó Jacó segurou o anjo, segurou Não é legal? E o anjo pergunta Como é teu nome? Eu disse Jacó Eu disse não é mais Você lutou com Deus Você passa a vida lutando com o diabo Quando você deveria lutar é com Deus Às vezes nós somos mais sinceros com o diabo do que com Deus Deus sabe quem somos Qual queria ouvir da nossa boca Senhor, eu sou assim Me ajuda Me ajuda, Senhor Eu queria Eu sou assim, Senhor Eu tenho esses pensamentos ruins Eu tenho inveja Senhor, eu sou imoral às vezes Às vezes eu desejo que não é meu Não, pastor Está amarrado Não, então vamos ficar no mundo de hipocrisias Vamos continuar nas nossas hipocrisias gospel Vou falar a verdade para Jesus Jesus, eu sou assim, cara Me ajuda Me ajuda Eu não sei dar jeito da minha vida O Senhor me criou O Senhor O Senhor é o meu criador O Senhor consegue me ajudar Irmãos Deus não vai fazer nada de fora para dentro Sempre é tudo de dentro para fora Deus quer encontros reais Fala com Ele, irmão Fala a verdade para Ele Mas não adianta Lá você não pode levar sua esposa Não pode levar seu marido Lá você não leva seus filhos É só você e Deus É um lugar secreto É um lugar vazio Sabe? Lá você não leva seus livros Lá ninguém compra seus livros Lá ninguém tira foto com você Lá ninguém bate nas suas costas E diz Uau Que palavra Não, lá é só você e Deus Deus não leu meus livros de teologia Para se comportar Como eu acho que Ele vai se comportar Ele é indomável Ele não é um leão de circo Que nasceu para divertir pessoas Ele é um leão da tribo de Judá Irmãos É totalmente indomável Você prepara a porta da frente Ele ainda pega de trás Você prepara a porta de trás Pela janela não Que quem entra pela janela É o ladrão Mas Ele sempre entra Se você fizer o lugar para Ele Deus sempre vem Eu vou te falar Eu viajo o mundo Pregando o Evangelho Eu nunca estive em um lugar Que Deus não estivesse lá Sempre Deus está em algum lugar Já estive em lugares Que as pessoas começaram A jogar pedra no caminhão 15 mil pessoas num campo Jogando pedra Porque eu falei que lá tinha um filho E lá não adianta você dizer O sangue de Jesus te reprenda Em todos os lugares Que nós fomos na terra Deus estava lá Não existe lugares difíceis Existe lugares que a glória de Deus Ainda não se manifestou E a gente vive reclamando É, estou lá naquele bairro Mas lá é muito difícil O cara profetiza Profetiza Comece a declarar sobre o bairro Diga, ossos secos vivam Você é a igreja de Jesus Estude ciência Deus criou a terra com quatro elementos Terra, água, fogo e ar Terra, água, fogo e ar O homem foi criado do pó da terra Depois ele recebeu O sopro, o ar Estude, 68% do organismo humano é água Só faltava o fogo Aí João Batista Aí João Batista apareceu e disse Eu me desbatizo com água Mas após mim Após mim vai vir um que vai encher vocês de fogo Então quando você vai em uma terra Ela tem os quatro elementos Terra, água, fogo e ar Quando ela olha para o profeta Você vai ver os quatro elementos nele Ela devolve aquilo que ele está declarando A terra não tem nada para te dar É você que tem que dar para a terra É você que tem que dar para a terra E quando Deus te leva para algum lugar É para você transformar aquele ambiente Meu irmão Deus falou para Abraão Vai para uma terra que manda leite e manda mel Só que quando Abraão chega na terra Tem fome na terra O que é que ele pensou? Não foi aqui que Deus me mandou Aqui tem fome O leite e o mel não estavam na terra, Abraão O leite e o mel estão em você Depois você lê Cântico dos Cânticos Os Cânticos ou Cantares de Salomão 4, versículo 11 Que diz assim Noiva minha Pomba minha Debaixo da tua língua Tem leite e tem mel Sabe onde é que está o leite e o mel? Você está esperando que o Pará te devolva algo? Você está esperando que Belém te devolva algo? Deus te colocou aqui Você nasceu aqui Você foi enviado para cá Você vem de outro lugar para cá Para dar a esta terra O que ela precisa E o que é que ela precisa? Da palavra de Deus que você encarrega Comece a profetizar Eu venho de uma cidade Estude Itajaí Há 20 anos atrás Era a cidade mais violenta do estado de Santa Catarina Com o maior índice de AIDS Do Brasil Pelo número de habitantes Uma cidade que era rota de tráfico internacional de drogas Irmãos Sabe o que nós fizemos? Nós fomos orar Você ia pregar em algum lugar Você ia chegar naquela cidade dos maconheiros, né? É Nós não botamos na placa da frente Terra de avivamento Não Nós fomos profetizar Fomos para as ruas declarar Itajaí é do Senhor Jesus Itajaí é do Senhor Jesus Comece a governar aqui Homens que Deus levantou Mulheres que Deus levantou Itajaí hoje, irmãos Entre as 10 cidades com a maior rentabilidade imobiliária do Brasil Ela está entre as 10 cidades com a maior rentabilidade imobiliária do Brasil Há tempos atrás passava carro de som na rua oferecendo emprego É a cidade, uma das cidades que mais cresce no Brasil A cidade média Uma das cidades melhores para habitar Ah, você vem falar da sua cidade? Não Eu ouvi dizer que você tem o dom de transformar lugares Deus colocou você aí para transformar lugares Não reclama do lugar Profetiza sobre ele Declara sobre ele Põe a mão sobre o lugar e declara Nossos secos vivam Eu vou te falar Você não vai ser feliz juntando dinheiro Você não vai ser feliz juntando coisas Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer Você vai ser feliz andando na agenda de Cristo Andando no circuito de Deus Você vai ser feliz andando no calendário do céu Você vai ser feliz Os céus vão responder Os céus vão responder a quem crer O diabo não tem medo de um crente que vai à igreja Ele tem medo de um homem que crê Que acredita Que ele pode mudar aquele ambiente Sabe Um dia, pastor Monteiro, eu cheguei na igreja E sabe quando foi? 2003 2003 Eu parei o carro no estacionamento da igreja Igreja pequena Eu era o pregador da tarde da mesa Eu só queria curar algumas diarreia Algumas dor de cabeça Eu não imaginava tudo isso, irmãos Diante de Deus Deus é bom demais Como não ser grato? Como não viver eternamente com Ele? Como não pagar um preço diário? Nada comparado ao que Jesus já fez Nada Eu sei de onde eu vim Eu sei que eu era sem Jesus Como Como tratar de qualquer jeito? Como vulgarizar a sua presença? Oh, Espírito Santo, perdoa-nos Perdoa-nos, Espírito Santo Um dia eu cheguei no estacionamento Encostei o carro Eu tive uma visão aberta Eu vi gente pulando de paraquedas Pousando aviões Helicópteros Navio Eu tive uma visão aberta O Espírito Santo falou assim para mim Eu vou trazer o Brasil aqui para te ouvir Se preparem Afie as suas espadas Eu digo Eu? Eu não tenho nada para dizer, Jesus Ele diz Deixa o rio correr Quando eu chego na igreja Uma diaconisa que está na porta Com o seu marido Recebendo os irmãos que vêm congregar Ela começa a tremer Pega na minha mão e diz Pastor O senhor parou o carro ali Eu vi navio Eu vi paraquedas Eu vi aviões E nós choramos na porta abraçados Hoje Deus leva o Brasil lá, irmãos Todo mês Todo mês a 18 anos Eu faço um café Para mil e quinhentos, dois mil pastores Todo mês a 18 anos O primeiro sábado do mês Eu tive que abrir uma padaria Para não cobrar o café Para fazer o pão e o bolo Para dar para eles Porque pastor come Você sabe que pastor come Você pode quebrar uma igreja Dando comida para pastor Só Jesus, né Pastor Monteiro O senhor sabe O Brasil inteiro vai lá, irmãos Sento na mesa de homens Que falam cinco, seis idiomas Mas eles não falam em línguas Sento na mesa de milionários Bilionários Homens que vão me buscar De helicóptero em casa Para orar na empresa deles Nunca receberam uma ligação minha Pedindo nada Nunca eu liguei para eles Pedindo dinheiro Deu vontade Deu vontade Confesso que deu Assim, às vezes dá uns apê Dá uma vontade Oh meu Deus Vou ligar para o João O João é gente boa E Jesus disse Não, não foi o João que te chamou Fui eu Fui eu que te chamei Fica aí Espera no Senhor Eu estou falando isso para você Não é para você achar que eu sou o cara É para você saber o que Deus pode fazer Com um homem improvável Um homem que estava numa esquina Com uma pistola Dentro da calça E com um pacote de cocaína Fumando crack todo dia Para poder encarar a vida Você está diante de um cara Totalmente improvável Eu sei o que eu estou falando para você Um homem que botou uma pistola na cabeça E só não atirou Porque a esposa conseguiu tirar a arma Antes dela disparar Que tentou suicídio Olhava para a esposa Para os filhos dormindo E disse Eu não posso fazer isso com eles Eu vou morrer Um dia Jesus entrou E mudou minha vida Por isso ninguém vai ditar para mim Quanto que eu vou adorar Quanto que eu vou pregar Para onde eu vou Quanto que eu vou gastar Ninguém sabe Eu provei Eu provei e vi O teu grande favor E eu tenho que falar do Eira aqui ainda Do Judá Eu esqueci do Judá O Judá está aqui Eu tenho que falar dele Sabe Ei Ei Ele é bom Ele é bom não é Ele é um Deus bom não é Ele é muito bom Ele vem mesmo Com todos os nossos defeitos Todas as nossas falhas Ele vem com os nossos medos Ainda que a gente esteja carregado de culpa Ele vem Ele vem simplesmente porque te ama Simplesmente Simplesmente Se torne alguém Prático para Jesus Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse que eu não tinha chamado Se eu fosse ouvir todo mundo que já disse que eu não sabia pregar Se eu fosse parar em todos que me ofenderam Me machucaram Se eu fosse parar em todos que disseram Você não sabe Você não tem postura Se eu fosse ouvir todos Que já me empurraram para fora Mas eu resolvi amar Jesus estava me treinando O leão Treinou Davi para o urso O urso treinou Davi para o gigante O gigante Treinou Davi para Saul E Saul Treinou Davi para o trono Tudo que passa na sua vida tem um propósito Seja de bom ou seja de mal Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus E andam segundo o seu propósito E andam segundo o seu propósito Não pare nas ofensas Não pare nos enganos Não pare na mentira Quando a eleição terminar A igreja vai continuar Até que Cristo volte E o cabeça da igreja É o cenário que nós estamos promovendo É o cenário de Cristo Desça uma juventude para ele Entregue para ele o seu melhor Deus me dá um nome Eu não sei se faz sentido Robson Eu só sinto de falar isso Robson Deus vai pegar você Vai transformar a sua vida Eu tenho que falar de Judá Me dê tempo para falar de Judá O que faz de você um missionário É ter uma missão E uma missão só o céu pode te dar A terra não tem uma missão para você A terra tem ambição para você Não missão A missão vai te ensinar a viver No meio da ambição No meio da necessidade No meio das dificuldades A ambição vai te ajudar A amar quem não merece Mas que precisa ser amado A missão vai te ensinar A dar tempo Deus nunca me prometeu Ainda que Ele deu Mas Ele não prometeu Carro novo nem casa nova para ninguém Segundo, meu amigo Deus não prometeu Carro novo nem casa nova para ninguém Ele me prometeu duas coisas Quando um dia Depois de sair das drogas No dia 1º de dezembro de 1995 Nove dias sem dormir Duas overdoses Jesus entrou E eu disse Ó, Jesus Seu Jesus eu chamei Eu fui criado na igreja Mas eu não conheço você Se o Senhor me curar Tirar essa enfermidade dos meus pulmões Eu vou andar na terra, Jesus Eu vou me gastar Vou gastar todo dia Todo dinheiro que o Senhor me der Eu vou gastar As pessoas que o Senhor me der Eu não vou parar ninguém em mim Eu vou usar tudo elas Eu vou deixar elas ir Eu vou te dar tudo, Senhor Ele me prometeu duas coisas, irmãos Ele disse assim Essas duas coisas você nunca pode esquecer, Luís A primeira é que eu vou estar com você todos os dias Você sentindo ou não E a segunda é que tudo que você desejar para os outros Eu vou fazer para você Então eu não tenho como desejar coisa ruim para ninguém Porque Deus vai fazer para mim Então o meu trabalho é desejar coisas boas Para os que precisam e para os que merecem Eu vou estar com você todos os dias Mas eu não estou te entendo Eu não tinto Você não precisa te entendo A fé não sente A fé sabe Tem dia que eu também não sinto Eu até acho Julguem o que eu vou dizer Que a presença de Deus você não sente Você conhece Porque vai ter dias que você não vai sentir nada Ele vai estar lá Ele vai estar lá com você Você vai estar lá Ele vai estar lá Por que eu sei que Ele está lá? Porque eu estou sentindo? Não, porque Ele falou que estaria Eu prefiro acreditar no que Ele disse Não no que eu sinto O que eu sinto pode não ser verdadeiro Mas o que Ele disse Nunca voltará vazio Essa palavra E o que você desejar para os outros É o que vai acontecer contigo O que você deseja para as pessoas É o que Deus vai te dar Mas Ele não merece Quem é você para julgar quem merece e quem não merece? Você merece estar aqui? Se você fosse Deus Você escolheria você? Não, irmãos Nós não estamos aqui porque merecemos Estamos aqui porque precisamos E você precisa o tanto quanto eu E eu preciso o tanto quanto você Por isso, quando Deus fizer alguma coisa boa para você Trate isso com zelo Não adianta ter muito potencial E não ter paixão Não adianta Você não morre pelo seu potencial Você morre pela sua paixão Pelas suas convicções Aprenda a lidar com o poder de Deus E a presença de Deus Está gostoso aqui, não está? Porque quando eu falo de Deus É o poder que vem sobre mim Mas quando eu falo com Deus É a presença que me transforma Por isso eu vim aqui hoje para falar de Deus para vocês Mas quando eu estou sozinho Eu não falo de Deus Eu falo com Deus O poder de Deus não me transforma Por isso você pode estar há 30 anos numa igreja Recebendo cultos poderosos todos os domingos E nunca ser transformado Aquele povo em 1 Coríntios capítulo 10 Andou com Deus 40 anos no deserto E a Bíblia diz que eles beberam da água que era Cristo Eles comiam do maná que era Cristo Mas Deus não se agradou da maioria deles Por isso eles foram ficando no deserto Por quê? Porque ninguém mais viu Ninguém viu tanto poder como aqueles homens e aquelas mulheres Mas não se converteram O poder de Deus é diferente da presença de Deus O poder de Deus vem sobre A presença não A presença vem em Por isso quando João Batista viu Jesus passar Ele era cheio do poder Ele não tinha presença Porque o Espírito Santo não tinha entrado em ninguém ainda Quando João Batista viu Jesus passar Ele disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Uau, é ele Mas depois João foi preso E na cadeia ele pensou Será que era ele mesmo? Chamou dois discípulos e disse Vai lá e pergunta se é ele ou se nós devemos esperar outro Mateus capítulo 11 Quando chegaram para Jesus Jesus disse Vai lá e diz para João que os cegos estão vendo Que os mudos estão falando Que os surdos estão ouvindo Jesus começou a exaltar João Jesus não ficou triste Nem cabreiro com João Jesus não criticou João Por quê? Porque João não tinha o Espírito Santo Que convence do pecado, da justiça e do juízo Quem tem o Espírito Santo é você, igreja Não é o mundo Não espere do mundo É uma coisa que você que tem que crer O mundo não espera Jesus voltar O mundo espera que vocês Filhos de Deus se manifestem Por que que João duvidou? Porque mudou o ambiente Quando mudou o ambiente Ele pensou Será que era ele mesmo? O crente que não tem o Espírito Santo Que não vive no Espírito Santo Quando muda o ambiente Ele também muda Muda de opinião Mas daí nasce Paulo Porque Jesus disse O que vocês foram ver no deserto? Foram ver um caniço agitado pelo vento? Foram ver um homem que oscila? Não Vocês foram ver Dos nascidos de mulher João Batista é o maior Jesus disse Mas o que for menor no reino É maior do que João Batista Porque João Batista Quando ele viu Jesus passar Ele disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele viu o Espírito no outro Aí nasce Paulo Paulo não disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Estende o dedo assim, Paulo Paulo disse Já não sou mais eu que vivo É ele Que vive Os dois foram presos Os dois perderam a cabeça Na prisão Aquele ali pensou Será que era ele? Esse aqui cantava Dizia Silas Dá um dó maior aí Vamos cantar um corinho Eles cantavam Que as cadeias tremiam Essa é a diferença De você falar De Deus E falar Obrigado Paulo Obrigado João Batista Pode voltar pra cadeia Essa é a diferença De você falar de Deus E falar com Deus Eu não quero falar de Deus A vida inteira Eu preciso falar com ele Porque é a presença dele Que me transforma A presença dele Só vem quando você está Com ele sozinho Vem na intimidade Foi por isso que Deus matou Er O primogênito de Judá Porque ele maltratava A sua intimidade Maltratava a sua casa A Bíblia diz que ele era perverso Então Deus o matou Agora existia uma lei na época Por exemplo Se eu morresse Sem deixar descendente O meu irmão Tinha que se casar com a viúva Mesmo que ele já fosse casado Ele tinha que ter relacionamento com ela Gerar filho nela Pra que ela Deixasse filho Como se o filho fosse meu Entendeu? Então Er morreu E aí Deus Judá pegou O filho segundo dele E Onan e disse Agora você se casa Com a tua cunhada Gera filho nela Pra que a descendência Do seu irmão Não seja esquecida Só que Onan Também era Cabassafado Cabassafado Ele sabia Que o filho que ele gerasse Na cunhada Não seria dele O que que ele fazia Quando ele tinha relações Com ela Ele jogava o sêmen Na terra Porque ele sabia Que o filho Não ia ser dele Ou seja Ele usava ela Por prazer Mas não gerava propósito Nela Deus também o matou Por que que eu falei isso? Deixa eu te falar Você tem um irmão mais velho Quem é? Quem é teu irmão mais velho? Que embora não sendo Parecido com Er Mas também foi pra eternidade E deixou a noiva dele Com a gente Quem é a noiva de Jesus? Eu não tenho autoridade Pra ter prazer com ela Sem propósito Eu não tenho autoridade Pra me deitar com a noiva Gerar prazer nela Sem propósito Eu sou o ministro do Senhor Eu não posso usar a igreja Para o meu prazer Porque o meu irmão espera O meu irmão mais velho Espera que eu gere filho Pra sua descendência O filho não vai ser meu O que eu gerar Vai ser dele Então por que que Deus matou Ele e matou Onã? Porque Jesus é descendente De Judá Toda vez que Er Ou melhor que Onã Colocava o sêmen na terra Ele atrasava Um dia a chegada de Jesus E Deus não para Num homem Que atrasa o seu propósito Deus não para Em gente que atrasa O seu propósito A igreja não é nossa A noiva é do noivo Lembra quando falaram Pra João Batista Oh aquele cara Que você batizou Tá batizando também João Batista disse Mas ele é o noivo Eu sou só amigo do noivo E o amigo do noivo Se alegra com a voz do noivo Agora entenda isso O que que é ser amigo do noivo? Na época de Jesus Quando você casava Você desposava uma noiva Você não podia mais vê-la Você ficou noivo dela Você não a via mais Mas você queria Eu queria dar um presente pra ela Você tinha um amigo Você dava um presente pro amigo O amigo levava até a sua noiva Porque você mesmo não podia vê-la Que dá um ferreiro rochê pra ela Chamou o amigo O amigo levava o chocolate Levava os bilhetinhos Olha ele mandou dizer que te ama Mas só que a noiva Não é dele Ele é só o amigo do noivo Quando João Batista disse Eu sou só o amigo do noivo Ele está dizendo A noiva não é minha Eu estou preparando É eu que levo o bilhetinho É eu que trago as promessas É eu que oro É eu que ministro Mas ela não é minha Eu sou só o amigo do noivo E era muito comum A noiva se afeiçoar Pelo amigo do noivo Porque era ele que falava as poesias Era ele que levava o chocolate Era ele que levava os brinquedinhos Era ele que levava os presentes E nós como os ministros do Senhor Nós não podemos permitir Que a noiva ame mais a gente Do que a Cristo Nós somos só amigos do noivo A noiva é do noivo E os filhos que eu gerar nela Não são meus São dele Eu não posso abusar da noiva de Cristo Eu não posso usar a noiva de Cristo Para o meu prazer Para o meu propósito Só existe uma maneira de Deus te usar É quando você não usa ele Então essa palavra irmãos Ela vem marcar uma geração Nós não podemos abusar da noiva do Cordeiro A igreja Ela é do Senhor Nós nos envolvemos com esporte Gostamos Nos envolvemos com política Gostamos Nos envolvemos com empresas Gostamos Mas nós estamos aqui Para propagar A volta do Messias Nosso trabalho É propagar a volta do Messias E contribuir Para que os princípios do Senhor Sejam manifestos Até que ele volte Por isso irmãos O método de instrução de Jesus Sempre foi um toque de amor Não discursos repetitivos Jesus fazia de propósito Ele curava no sábado Para deixar claro Que cristianismo Não tinha a ver com o dia Tinha a ver com uma pessoa Cristianismo tinha a ver com ele Ele curava no sábado de propósito Jesus tocou sem nojo o leproso Jesus parou para atender Mulheres Quando ninguém conversava Com mulheres na rua Eles sentam do lado do poço Pede água para uma Porque discursos eloquentes Você pode esquecer Você pode até esquecer O que o pastor Luiz disse Aqui nesses três dias Mas o toque que você recebeu aqui Você não vai esquecer mais nunca O que você recebeu aqui Você não vai esquecer mais nunca Eu te garanto Porque o encontro com Deus Marca a gente para sempre Por isso uma teologia Que não produz respostas Para as dores do mundo Não pode ser de Deus Por isso nós temos que ser Ortopráticos Não ortodoxos Do que adianta eu ser ortodoxo Se eu não sou ortoprático Eu preciso ser prático Jesus me chamou para tocar pessoas Jesus me chamou para ministrar pessoas Para falar com pessoas Por isso nós não podemos ser um produto Da internet irmão Nós somos gente de verdade Gente que toca outras pessoas Gente que senta com outras pessoas E se Deus te encharca de amor O amor não exige que as coisas Sejam da sua maneira O amor sempre quer fazer as coisas Do jeito de Deus O amor não se alegra com a injustiça Mas ele se alegra com a verdade O amor não desiste Você sabe ele não perde a fé Ele tem esperança nas pessoas O amor acredita em gente Quando ninguém mais acredita nelas Nós somos chamados para isso Esse é o nosso princípio O principal objetivo da justiça de Deus Não é punir É restaurar Então toda palavra que sai da sua boca Ela tem que trabalhar na restauração das pessoas No desenvolvimento Não adianta facilitar se não for para desenvolver Não adianta Antigamente irmãos Parecia que os dias eram mais difíceis Mas as pessoas eram mais fáceis Hoje parece que os dias ficaram mais fáceis Mas as pessoas ficaram mais difíceis Ninguém mais tem paciência com nada A gente brinca por qualquer coisa Discute Uma pessoa mata a outra Por causa de um sinal de trânsito Porque nós não temos mais paciência Porque o mundo está tão acelerado Que quando a gente tem que esperar por alguma coisa A gente não sabe E a teologia bíblica é Esperei com paciência no Senhor E ele ouviu o meu clamor Tirou-me de um charco de lodo De um charco horrível Firmou os meus pés sobre uma rocha Colocou um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Nós temos tudo prático As nossas orações se transformaram em rezas Que são práticas Por que a gente não ora tanto? Por que? A maioria de nós veio do catolicismo E qual é o problema? O problema é É que quando você pecava No catolicismo Você ia confessar o seu pecado para um padre O padre dizia Você tem que rezar 10 Pai Nosso 10 Ave Maria Então você achava que Orar era castigo Aí agora você vem para o evangelho E por isso que você não passa tempo com Deus Que para você Estar com Deus ainda é um castigo Falar com Deus ainda é um castigo Porque nós herdamos isso Agora você vai na Coreia do Sul Por que eles oram e passam dias em montes orando? Porque eles não vieram do catolicismo Eles vieram do budismo Onde as pessoas se escondem sozinhas Para buscar o seu Deus Essa não é uma herança boa Que nós trouxemos do catolicismo Tratar as rezas As orações como um castigo É penitência Então a gente queria castigar o menino Bota ele para orar Queria castigar o filho Bota ele para ler a Bíblia Não irmãos Ele não deveria receber isso como castigo Isso deveria ser uma herança E até hoje a gente acha que buscar Deus é penitência Por isso nós temos dificuldade Então é muito melhor alguém pôr a mão na minha cabeça E dizer o que eu tenho que fazer É muito melhor Porque daí é mais fácil Libera uma palavra de bênção Às vezes eu vou em conferência As pessoas põem Se pastor me libera uma palavra Eu digo Vai orar Nós queremos fast food gospel Prato pronto PF A gente tem dificuldade de escavar nas escrituras De buscar as coisas Por quê? Porque a gente vai tratando como prazer Sutilmente Não é maldade do nosso coração São heranças Heranças religiosas Que a gente trouxe junto com a gente Onde está com Deus sozinho é castigo Onde ser usado por Deus É pregar Onde as profecias Tem que dizer que eu tenho que ser usado por Deus Irmão, uma pessoa usada por Deus Não significa que ela é aprovada por Deus Tem gente que Deus usa Tem gente que Deus possui Quando Deus possui você Não precisa usar todo dia Você que possui você Você está com Ele Em todo lugar Em todo Em todo esse momento, irmãos Sabe de uma coisa Que me impressiona em vocês Aqui no Pará É isso Vocês param pra ouvir Glória a Deus, irmãos Glória a Deus Parem pra ouvir Agora vamos praticar O que estamos ouvindo O Evangelho O Evangelho não dá resultado Pra quem entende Dá resultado Pra quem pratica Simples Quando Deus nos chamou Eu tinha meus amigos Ainda tenho meus amigos Então eu dizia Luiz, vamos fazer isso Eu digo Cara, não Eu estou numa reunião De oração lá Sábado Lá na casa Não sei de quem Aí vamos fazer aquilo Eu disse Não, eu estou numa reunião De oração Vamos Ferindo Eu digo Não, mas eu estou Nós estamos numa reunião ali Que nós estamos jejuando Sabe o que ele chamava? Você é muito religioso Você é muito Carolão Eles estão jogando bola Até hoje, irmão Eles estão ainda Todo dia Naquele lugar Eu já dei a volta Ao mundo 50 vezes Você precisa entender O que Deus te chamou Pra fazer Você vai ser feliz Fazendo aquilo Não é um peso Eu não vou dormir Oh Deus Oh vida Oh céus Oh dor Oh vida miserável Meu Deus Não, irmão Eu estou feliz Eu estou feliz Amanhã eu vou estar Em Manaus Pregando A noite Sexta de noite Sábado de manhã E sábado de noite Domingo a gente Pega o avião Vai pra casa E se der tempo Nós vamos chegar No terceiro culto Do Mevan ainda Porque segunda Nós temos que estar Em Itupeva Inauguração da igreja Terça e quarta Em Campinas Quinta em Andrade Sexta em Governador Valadares Sábado Nós voltamos Pra casa Porque terça-feira Nós temos palmas Tocantins E depois A gente vai pra Rondônia Rondônia E o que sobrar De nós Volta no final Do mês Pra casa Como você vai Reclamar De uma coisa Que você orou Pra acontecer Você estava lá E disse Senhor Onde tu quiseres Como desejares Usa Senhor Se o senhor fizer Eu vou fazer Se o senhor me der Eu vou ir Como? Como você vai reclamar De uma coisa Que você Que o senhor pediu Por isso Cuidado com as suas Campanhas E oração Cuidado com o que você Pede pra Deus Na hora da emoção Quando a glória Vem e diz Ah o senhor quiser Eu faço Deus Espera aí Você vai ter Que negociar Datas de aniversário Com a sua família Pra poder estar em casa Aleluia Quando domingo Tá todo mundo Festejando Você tá no culto Na segunda-feira Tá todo mundo Trabalhando Você tá no shopping Sozinho Não tem nada pra fazer Tá todo mundo Trabalhando Seu dia Que é pra passear Aí Jesus disse Eu digo Jesus Mas hoje Tá tão vazio Diz É tudo seu Pega aí Hoje é só pra você Abriu só pra você Você tá me entendendo? Alega seu coração Filho Um crente Que não é alegre É um difamador Do evangelho Aleluia Alega seu coração Deixa seus filhos Verem alegria Fala Ah, meus filhos Pedem alguma coisa Que eu dou Eu digo Sabe, quem te deu Isso aqui Foi Jesus Foi comprado Com o dinheiro Da obra Que o Senhor nos deu Aleluia Estamos felizes Não tô deprimido Irmão Não tô deprimido Com a igreja Não tô triste Tem uns três crente aí Que eu não sei Gostaria Que Deus pegasse eles Mas Jesus não pega Tem gente que pensa Que Jesus mata alguém Pra ele Não mata não Irmãos Ele não é um Deus De morte Ele é um Deus De vida Jesus quer restaurar Não tem um palmo De terra Dessa nação Que Deus não queira Restaurar Não tem um estado Do mundo Um planeta Um país Que Deus não queira Restaurar nesse planeta Não tem uma pessoa Que Deus não queira salvar Sabe qual é a diferença De um gari E de um juiz É uma diferença De informações Irmãos Os dois foram criados Por Deus Por isso Um dia eu tô sentado Na cobertura Com o cara mais rico Da cidade No outro dia Eu tô sentado No calçamento O cara que comprei Uma marmita Depois de eu almoçar Num restaurante E sento com ele E pergunto Como é que você tá Como é seu nome De onde você veio Evangelho Evangelho é isso Irmãos É o poder de Deus Pra salvação O evangelho É o poder de Deus Pra salvação Então anima Irmão anima Irmão anima Afia bem as espadas Estica bem as cordas E fica bem as estacas Estende bem a lona Porque canta a tua estéreo Que não deste a luz Até agora Canta tu que não deu certo ainda Porque maiores são os filhos Da desamparada Do que aquela que tem o marido Sei Deus é Deus impossível Deus é Deus que corre risco Deus é Deus que usa Quem ele quer Na hora que ele quer Onde ele quiser E você não pode discutir Se Deus quiser fazer Ele faz Porque ele é Deus Deus usa os que não são Pra confundir os que são Dá os seus Enquanto dormem Vai dormir Tá aí atrapalhando Jesus Vai dormir Pelo menos você não atrapalha Deixa Deus te dar Vai lá Faz planos Pega um caderno e escreve Jesus vai fazer assim comigo Aleluia Ele vai fazer assim Aleluia Faz reuniões Pra falar Pro reino do Espírito Que Deus Que vai acontecer Aleluia Deixa Deus te usar Recentemente Recentemente Lá na minha casa Eu tinha umas fitas VHS Das pregações antigas Aquela Eu tava com o terno laranjado Imagina Vai vendo Vai vendo Terno laranja Com duas ombreiras Parecia o Didi Mocó Dos trapalhões E eu peguei essas fitas de VHS Transformei tudo em CD Tinha um cara lá Que ele transformava as fitas VHS Em DVD Hoje não precisa mais Tá tudo na mídia E aí A gente tinha ouvido cassete Faz tempo isso Eu botei Aquela Aquela mensagem antiga Que de 1998 Pra me assistir Meu irmão Tava feio o negócio E eu Parava do lado pro outro Eu botava o microfone Dentro da boca Levanta a mão da glória Eu falava um quilo O cara entendia cem gramas E eu fiquei olhando aqui Meus filhos tudo rindo Na sala O pai Olha ali o pai Olha o cabelo do pai Parece o búfalo do Beto Carreiro E eu fiquei com uma raiva Irmão E os meninos rindo Minhas filhas E tal Tudo rindo A festa lá em casa Foi uma festa Faz anos atrás Aí eu fiquei olhando aqui Quando saiu todo mundo da sala Eu fiquei olhando O senhor Jesus Eu falei aquilo ali Foi Ele disse É, deu trabalho Você me deu muita luta Luiz Eu disse Senhor, como é que o senhor usa Uma coisa dessa Fora do esquadro Fora do padrão Eu disse Luiz Quando você está começando Eu deixo você ferir a rocha Pra bater Irmão, eu me lembro Que uma vez Eu fui expulsar o demônio De uma mulher Ela me mordeu Eu peguei o braço dela Mordi também Mordi Mordi, pastor A mulher me mordeu Ei, eu já fiz essas loucuras Verdade Uma vez eu estava expulsando o demônio Aí caiu Daí disfarçou Estava bonzinho Um obreiro trouxe o copo d'água Ele pegou o copo d'água E jogou em mim Eu te odeio Eu disse Pega o copo d'água Olha pra mim também Daqui Joguei no cara também Eu fazia essas loucuras Depois eu fiquei assistindo Eu disse Meu Deus Eu fiz isso Jesus Falavam as coisas Teologicamente Hermeneuticamente Homileticamente Eu disse Meu Deus Eu falei isso Jesus disse Luiz Não esquenta Quando você está começando Eu deixo você Filha Rocha Porque eu quero mostrar Para todo mundo Que eu estou contigo Eu celebro a sua vontade Você não tem muita sabedoria Mas você tem muita vontade Muita paixão Você está queimando Eu quero te usar Tem coisa que eu nem ia fazer Mas só porque você disse Eu fiz Para te honrar Não queria fazer não Mas chega uma hora Luiz Que você não pode Mais ferir a rocha Chega um lugar Na sua vida Que já não sou mais eu Que vou mostrar Para o mundo Que eu estou contigo É você que tem que mostrar Para o mundo Que você está comigo Então quando as pessoas Te olharem Elas não podem mais ver você Elas tem que me ver em você Por isso Cuidado com o seu toque Cuidado com a sua palavra Cuidado com os seus olhares Cuidado com as suas ambições Com as suas ganâncias Porque agora Luiz As pessoas precisam me ver em você No começo está tudo certo Tem umas coisas que você falou E que você fez Que eu nem queria te abençoar Mas eu fiz Porque você Tinha muita vontade E eu comecei a chorar Eu chorei Aquela noite Eu chorei Vendo aquele cara De terno laranja Uma gravata roxa Meu Deus Um metro e oitenta e três Com cinquenta e quatro quilos Parecia um birimbauzinho Meu Deus Falando coisas Que você não compreendia Mas eu saia dali Cheio de vontade Sabe A gente ia naquelas igrejas Ali perto de casa Trinta pessoas Vinte Lotado Eu iria assim de bicicleta Chegava lá Nós vinha embora Daí eu perguntava Foi bom amor Foi bom Ela disse É foi bom Bom se você não quiser Ouvir o Espírito Santo Ouça sua esposa Ela disse Amor foi bom Mas por que você não é só você Você quer ser Você está imitando Aquele empregador Eu digo Não estou Ela disse Tu fez a voz igualzinha a ele Nesta noite Você fez igual a ele Amor Não precisa Deus quer usar você Não é ele agora Você está me entendendo Irmãos Deus te amou Cara Do jeito que você é Deus escolheu você Ele foi lá Me tirar daquela esquina Ele foi onde você estava Porque ele chamou você Para ser você Seja só você Me entenda No seu espírito Não ponha o semen fora Gere coisas de verdade Com a noiva do cordeiro Os filhos não vão ser seu Vão ser dele A igreja é dele Porque dele Por ele E para ele São Todas as coisas Eu quero deixar Essa palavra No seu espírito No seu coração E eu quero Estou muito agradecido De estar aqui Muito Porque eu gosto De pregar Para quem gosta De ouvir Eu gosto De pregar Para quem gosta De ouvir E nós não somos Uma geração Que vai matar A próxima geração Nós somos Uma geração Que sai do púlpito Para dar o lugar Para outro Nós somos Uma geração Eu estou treinando Esses caras Eu estou Preparando Essas pessoas Porque eu não sei O que Deus quer Comigo depois Alguém me disse Esses dias Pastor Monteiro Você não tem medo Não Eu digo Medo do que? Você viaja o mundo inteiro Você não tem medo De alguém chegar na igreja Alguém ter tomado O seu lugar Eu digo Isso nunca vai acontecer Como é que você sabe? Eu não tenho lugar Deus não me deu um lugar Para É meu É tudo meu Quem diz É meu São as crianças Não são os adultos É as crianças Que pegam o carrinho Do outro E saem correndo E dizem É meu A mãe tem que abrir o dedo Assim um por um Para tirar o carrinho de volta Nós não temos lugar É mas eu tenho Eu não posso perder Só tem sentimento de perda Quem tem sentimento de posse Se você não tem sentimento de posse Eu sou só amigo do noivo Eu estou ganhando Vidas Com a riqueza da injustiça Quanto mais dinheiro Boto no meu bolso Mais eu ganho almas Porque quando aqui faltarem Eles me receberão Nos tabernáculos eternos Cimento e tijolo Vai ficar aí irmão Os lugares As estruturas são boas Mas tudo vai ficar aí Onde é que Deus colocou Teu cérebro? Dentro de uma estrutura Onde é que Ele colocou Teu coração? Dentro de uma estrutura Ele pegou os dois órgãos Principais do corpo E estruturou Porque a estrutura É para proteger a essência Não é para escravizar A essência Então se você vai Num lugar Onde a essência Serve a estrutura E não a estrutura Serve a essência Está equivocado E eu louvo a Deus Por estar aqui Perceba que a estrutura Está servindo a essência Não perca essa essência A estrutura Vem e vai irmão Tijolo é tijolo Jesus disse Eu derrubo tudo E faço outro Mas não perca a essência Não perca o azeite Não perca o rio Nós não vamos matar A próxima geração Nós não somos aquela mulher Que dormiu sobre o seu filho E o matou E depois queria o filho dos outros Nós não somos aquela mulher Que foi procurar Salomão Com outra amiga Uma dizia O filho é meu Outra dizia O filho é meu Ele disse Reparte no meio da metade Para cada uma A mãe verdadeira Disse Não, não Dá para ela A mãe verdadeira O que é verdadeiro Não briga por direitos O que é verdadeiro Pratica a justiça Não briga por direitos Não brigue pelos direitos Os direitos que são seus Deus sabe que são seus E calme Eles virão para a sua mão Fique tranquilo Não briga por direitos